Mas por que vai perder o vídeo se você papou? Mano... Mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vai ser uma luz, eu tô passando maluço Pera, vai ser de boa Vai ser de boa Isso daqui tá preso, mesmo? Olha isso, tô suando, tô suando Olha a altura disso As torres tão balançando, velho Para, filha da puta! Oh, cara, desce! Eu quero descer, não! Não, 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 não! Ah! Ah! Meu Deus! Nossa! Ai, ai, ai! Ah! Nossa, sua! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, velho! Nossa senhora! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Chega, chega! Nossa senhora! Ai, 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 ai! Que hora de descer, glória! Descer, moça! De boa, de boa, de boa! Meu Deus do céu! Vai, faz careta! Calma! Deixa eu voltar! Não, achei de boa! Achei suave! Achei melhor que o elevador, juro! Sério? Juro! Você não? Não, eu não queria de boa nem fuder, né? De novo! Pô, mas eu tô suando! Nossa, me caguei, velho! Mãe, tô viva! Vai, careta agora! Vai! Vai! Tchau, ae! Tchau! Mano! Tá muito boa, Beto, você não gostou... Eu gostei, né? Me caguei, velho! Achei melhor que o elevador, melhor que o elevador! É melhor, mais como...